Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Dependendo do horário que você tá vendo esse vídeo. Olha o avião passando aí. Fala, galera. Tamo aqui no Parque Eduardo VII, galera. Aqui fica localizado na Marquês Pombal. Um parque muito lindo aí, galera. Foi um dos primeiros lugares que eu fiz questão de vir conhecer quando eu cheguei cá em Portugal. Vou tá mostrando um pouquinho mais aí pra vocês. A imagem aqui de baixo, lá de cima, é mais bonita, galera. Olha só, que lugar lindo. Belo parque, galera. Pra trazer a família. Criançada aí poder andar de trotinete. Entendeu? Poder passar um dia aí à vontade. O pessoal da jardinagem da prefeitura dando uma manutenção aí no parque. deixar sempre, né? Daquele jeito. E é uma pena, galera, que o céu hoje tá um pouquinho fechado. Apesar de estar um calor insuportável. Queria que tivesse um céu azul, um dia mais bonito pra ter umas imagens melhores. Mas, se vocês gostarem aí do vídeo, só deixar aí que no comentário que a gente faz outro depois, com um dia melhor, as imagens ficam bem melhores, né? Mas, o pessoal tá aí, ó. Fazendo a manutenção. Deixando tudo bonito, verãozão aí, essa parte já já fizeram. Vamos lá em cima. Indo lá em cima, dar uma olhada lá de cima. Galera, primeiramente, aí também quero agradecer, não posso deixar de esquecer. O pessoal que vem se inscrevendo no canal, olha, no fundo do coração, muito obrigado. O canal não seria nada se não fosse cada um de vocês. e só tenho a agradecer, galera. E o pessoal que vem assistindo os vídeos também, apesar de não se inscrever também, muito obrigado. Mas, podendo, né, galera, curtir e se inscrever, a gente vai sempre fortalecendo o canal e dando, né, tentando dar o nosso melhor aqui pra agradar a todos vocês. Pessoal, essa, pra mim, é a melhor vista do parque. Vai atrás, ó, lá no final a gente consegue ver tendo um pouquinho da visão do Rio Teja. Esse parque é muito lindo, né, galera? Coisa de filme mesmo, olha só. Ainda estão fazendo a manutenção, né, galera, do parque. Quando eu vim aqui das outras vezes tava tudo mais verdinho, mas o pessoal tá aí cuidando pra melhorar tudo isso. Muito top. Ih, galera, chuva começando aí, ó. Olha, aqui também tem um monumento aqui, ó, galera. Olha só. Muito top, muito bonito. Ih, galera, chuva me pegou de surpresa, hein. Vou ter que dar uma corrida aqui, galera. Até já. Parece brincadeira, galera. Semana toda, muito sol. Hoje, logo agora, caiu uma chuva. Mas tá tudo certo. Aí também tem esse lado aqui do parque, galera, ó. Muito bonito. Essa piscina aqui. Esse parque é muito top. Recomendo a todos vocês que possam vir visitar, venham, que vai valer a pena. Vocês vão gostar muito. E também, só pra poder tá avisando aí o pessoal, os tenebreiros do plantão, que vai tá rolando vídeo, vai tá rolando novidade, tá, galera? Porque é tentar mostrar um pouquinho de Portugal também pra vocês aí, né, da forma que a gente pode, tá bom? Então, fica tranquilo que vai ter novos vídeos e vai ter novidade sobre o tenebro, hein. Uma experiência aí. Creio eu que vou ser o primeiro a tá compartilhando isso aí com vocês na internet. Isso não vale a pena, galera, tirar um dia e vir fazer um piquenique aí no parque. Olha só. O lugar triste. Muito bonito. Desceu na estação do Marquês Pombal já. Um minutinho já tá aqui. Faço acesso. Essa árvore interessante, ó, galera. Então, vocês que estiverem ou já estiverem cá em Portugal ou ainda pensando em vir, enquanto chegar, venham curtir esse parque aqui, Eduardo VII, uma praça do Marquês Pombal, que vocês vão curtir demais. Descobri sem querer também, galera, que aqui nesse parque também tem bicho, tem pavão, pessoal alimentando as patinhas ali. tem pavão também. Olha a criançada fica doida. Tem parque para as crianças. Aqui os animais são todos mansinhos, galera. Chega bem pertinho, nem se assusta. Minha atenção aqui também, galera, são essas árvores. Olha só. Bem diferente, né? Vale muito a pena. Pode vir aqui atrás tem um parque para criança também, atrás dessa cerca-viva. vale a pena. Conheci lugares no parque que nem sabia que tinha também. Para mim também hoje está sendo um descobrimento. Pessoal, a marca do outono ainda. Olha que imagem bacana. top, né, pessoal? Bom, então é isso. Vamos encerrando o vídeo por aqui. Ficar aí conhecendo um pouquinho do parque Eduardo VII aí, aqui na Marquês de Pombal. Galera, muito obrigado. Quem vem assistindo mais uma vez, quem está inscrito, quem puder se inscrever também, muito obrigado. e dizer para vocês que logo vai ter um outro projeto aí bacana para você estar acompanhando aí e tenho certeza que todos vocês vão curtir. Tá bom? Muito obrigado que todos nós fiquem com Deus e tenhamos um dia abençoado. Um abraço, galera!